Divino Espírito Santo Divino Espírito Santo é o Criador 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 de todo amor No manto de Mãe Maria Tem um beija-flor Curador Curador Beija-flor, curador Beija-flor Lá no firmamento As estrelas do céu Que brilham na terra e no mar Rogando a Deus A queda dos véus Que nós não queremos deixar Em seu ventre sagrado Mãe terra gestante Da vida sempre a visejar Reluz o clarão Do sol diamante A chance de nos lapidar Cantarei Cantarei Com as estrelas do céu Cantarei Lá no firmamento As estrelas do céu Que brilham Que brilham na terra e no mar Que brilham na terra e no mar Rogando a Deus A queda dos véus Que nós não queremos deixar Em seu ventre sagrado Em seu ventre sagrado Cantarei 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 Com as estrelas do céu Cantarei 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 Cantarei